Vai, vai! Cavaleiro! Cavaleiro! Olê, 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 olá! Cavá, cavá! Olê, 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 olá! Cavá, cavá! Raça e tradição A cavaleiro veio lá no boquerão Raça e tradição A cavaleiro veio lá no boquerão Um só guerreiro Condida desse com a família cavaleiro Um só guerreiro Um só guerreiro Condida desse com a família cavaleiro Cavá, cavá! Calma, calma! Calma, calma! Domingo! A cavaleiro vai jogar Oh, 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 oh! A torcida vai calar Vou levar o que eu quiser bandeira Vai ser de bandeira Ele vai ser campeã E eu vou, oh, oh, oh! Minha carreira numerada Com a qualquer criatada Pra sentir mais que a moça E no título Joga pra vender E no barribeiro São vocês que vão viver Oh, oh, oh! 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 Oh, 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 oh! Eu vou, oh, 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 oh! Obrigada a todos pela vez Obrigado.